Música 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 Na noção total Perdido na loucura dos seus beijos Música Você mentiu Por mais brava Pra minha fidelidade Fui apenas Um escravo da maldade Você quis Usou e conseguiu Você velho Sentimentos Que a tia Periquei Quantas vezes O seu pranto Esfiei Por pensar Era por mim Que choravas Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim O nosso caso Na verdade E aí, Marciano Só nos restam De corações Não toque em mim Hoje descobri que força não é nada Não podemos Ser de juntos Nesta estrada É o fim É o fim do amor E ser o que senti Mas aprendi Mas aprendi Até a morte Mas te feliz Sem ser nada Bem como eu amava Você me enganava De volta a igual Quem sabe a gente pode ser feliz Não toque em mim Não toque em mim Hoje descobri que força não é nada Não podemos Não podemos Seguir juntos Nesta estrada É o fim E o fim do amor Se deram O fim do amor E ser o que senti Mas aprendi Para dar a mão Eu fico feliz Sem ser de nada Enquanto eu amava Você me enganava De volta a igual Quem sabe a gente pode ser feliz De volta a igual Quem sabe a gente pode ser feliz Se agora é só mandão Só mandão Os dois mais tem volta Os dois mais tem volta Os dois mais tem volta Mas tem uma sequência em você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério Eu ao fim Fui terminar Em abertério Que muita gente chama De traição Aqui todas as paredes São azuis Naquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas Seu amor Que hoje é menos Resta Salva E sem mal Com asas Estigado Em caracol Quando o seu corpo Está na boia Teu cheio ainda está Do mesmo jeito Aqui todas as paredes São azuis Daquela mesma cor Daquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas Seu amor Que hoje é menos Resta Restam assaltar E sem mal Com asas De cigarro Em caracol O gosto Do seu corpo Está na boca Eu sei o que é menos Eu sei que ainda está Meu Deus Eu sei o que é menos Eu sei o que é menos Vai buscar no sonho O melhor que ele E o meu pensamento Quase inconsciente Me dá de presente Quem eu tanto amei Sauda e vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Desmissando em mim Sauda e vem Ninguém me te afasta Mas a tanto amada O grande amor assim Não tem medo nessa solidão Pois é perdido no seu posição A saudade quando dói A paixão não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que nosso amor nunca ouviu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração No fundo do coração Sei que ainda você vai Não tem medo nessa solidão Pois é perdido no seu coração A saudade quando dói Mas o bem não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que nosso amor nunca ouviu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sempre que você vai Ouça 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 Ouça